Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn e a galera tá de boa né tô na sequência do episódio passado caiu aqui uns detritos de nave caiu mais ou menos perto né tá longe na verdade tá longe tá longe eu acho que eu ainda tô fazendo identificação das coisas em volta né essa árvore aqui eu acho que ainda é o árvore do deserto e essa aqui é árvore do deserto também só que essa aqui tá sempre que legal né é a mesma árvore mas uma tá com folhagem e a outra não será que é porque essa aqui tá no terreno de lodo e essa aqui tá no terreno arenoso parece que é isso ó putz que bacana né mano muito bem feito se for isso muito perfeito e as árvores elas não são todas iguais ó apesar de elas serem da mesma espécie elas têm uns dois ou três texturas diferente para cada é bem bacana isso cara é bem bacana mesmo eu vou apesar que se eu tentar selecionar essa árvore aqui árvore enorme árvore enorme e árvore enorme é se eu tentar selecionar elas dando dois cliques aí selecionou as três eu pensei que não tava selecionando e aí vou cortar as três ó é certo para gente gerar mais madeira o que eu posso fazer também né para dar continuidade a catina alcançou cura sete já tá braba na cura aqui ó tá sete já e ela é interessada no cultivo podia pôr ela para ajudar no cultivo né que ela gosta e vai ficar feliz aqui eu já tô plantando o meu cacto aqui eu já tenho tá tá bom é eu acho que já seria um bom momento aqui o começo desse episódio e olha tem flor de tecido aqui caramba já colhe oi isso aqui vai me dar tecido pô tem quantas aqui 42 59 não tá pegando as outras ali pera aí e cancela as ordens aí essas peças aqui só seis flores de tecido e pode na verdade que eu tenho que colher né colher para já soltar um tecido aí eu acredito que eu preciso fazer alguns reparos aqui acho que eu vou tirar tá esses e esses pontos aqui mais altos porque já deu para ver que os bichos alcança né desconstruir aqui é Queen depois você constrói aqui conserta essa cerca e essa aqui também e depois conserta aqui se dá para consertar é eu preciso colocar alguém para fazer ciência aí sem parar né eu acho que a melhor é a Samanta é a única que é interessada em se não é o Queen que é interessado mas a Samanta tá com 6 já então vou colocar ela um aqui na ciência e dois aqui certa minha bateria já está não está carregando que eu acho que eu preciso do poste Queen primeiro faz o poste isso primeiro faz o poste enquanto não tiver o poste não tem ligação entre a geração de energia e armazenamento né e já vamos começar a pensar aqui em alguma coisa aqui para colocar aqui ó piso piso aqui de madeira esse aqui tá de graça né vou não sou besta vou aproveitar e colocar isso aqui o mais alto possível e vamos colocar tipo aqui as ué ué tá de sacanagem não consigo puxar para cá esse troço aí vou puxar aqui com os três de distância mais ou menos aqui assim talvez eu puxo mais um para cada lado se eu colocar a escada aqui vai ficar não vou aumentar isso aqui ainda mas por enquanto essa altura que eu acho que tá boa que eu já quero começar a pensar nas minhas defesas já meter já torreta automatizada aqui o lança-foguete é bom para os bichos que vem mobado né a metralhadora é ótima para os voadores e o laser na verdade né ele é ótimo para os voadores eu vou colocar acho que dois lança-foguetes e eu acredito que os lança-foguetes dá para ficar um ao lado do outro dá certo mas as torretas não dá né deixa eu aumentar esse negócio mais dois para cá aumentar esse troço aqui ó assim ó dois para cada lado ó tá isso aqui eu não tenho pretensão nenhuma que termine rápido tá eu só tô deixando é marcar te acelerar um pouquinho jogo a velocidade lenta lenta não dá e aí eu vou colocar uma metranca de um lado e do outro lado um laser tá isso aqui consome muita energia então depois de construído eu vou ter ver que aqui aqui já né começa a dar sinais aí eita tem umas pragas aqui esses bichos eles comem os cadáveres né deixa eu selecionar essa galera aqui e vamos meter bala aí toma vem para cima pensando o que ele vai ficar comendo eu mate aqui eita aí mata aqui mata tudo é que eles não comem as plantações né esse né esses aqui não comem as plantações e eles são pragas famintas que eles ficam comendo eles são tipo carniceiro esses daqui ó o bom de ficar combatendo assim esses bichos mais mais é ruela é que vai aumentando o combate né aí mata-se aqui agora certo vamos ver se eu mato esse maior aí estão matando tudo vai lá eles são vacilão esses daqui ó eles não vem tudo de uma vez para cima estão tipo indo mais para longe mas o objetivo deles é a carniça né eles vão em cima dos corpos dos bichos que estão no chão ainda tem 26 ainda tem mais um aqui aí ó assim que é bom 23 acho que tá bom por enquanto deixa eu dispensar eles é que toda vez que eles atiram algum vem para cima tá vendo esse aqui ó ficou agressivo só bala no cango eu vou ter que matar todos não vai ter jeito não olha lá eles tentando vir para cima da carniça para comer 17 vamos acelerar um pouquinho aqui vamos lá gente aí boa toda hora que vem ataque a velocidade do jogo cai automático aí pô mata tudo não deixa ninguém viu boa tem 10 ainda a catina não tá aqui né nessa brincadeira e para cá catina vem ajudar tem mais tem mais aqui ó e opa mata esse aqui ó ficar vacilando com esses insetos em volta não que apesar de eles estarem preocupados com a carniça eles podem ficar agressivos em algum momento tem mais dois um é esse aqui e o outro é esse aqui mata mata aí pronto zerei vamos explorar terminou a pesquisa certinho pesquisa e viagem a mais longa distância Ok já tô pesquisando eu acredito neste momento Oi e aí o Queen eu não tenho carbono posso consertar essa cerca mas tudo bem você terminar esse cômodo aqui nesse episódio para você terminar esse cômodo e já começar a fazer as camas aqui dentro eu acho que eu vou remover esse esse chão aqui ó remover isso aqui para trazer essas coisas para cá para esse outro estoque deixa eu copiar isso aqui fazer mais um estoque aqui aí ó certo e vou começar por as camas aqui já eu tenho cama se pode dar para fazer cama de pedra né eu tenho bastante pedra tenho 542 de pedra vai 5 de pedra em cada cama eu tenho couro tenho tecido eu vou fazer de tecido fazer uma e vou pular dois para cada um que eu vou fazer um quartinho minúsculo mas vou fazer para cada um para não incomodar 1 2 3 4 5 e 6 esse aqui ficou putz vou ter que aumentar esse quarto aqui eu acho até remover essa cerca cerca eu achei que já tinha removido essa cerca cerca de carbono pode desconstruir eu acho que já tá pronto para colheita já 976 de feno rapidão cresce e aqui tá parado tá parado porque a temperatura tá errado eu já tô quase saindo da da estação seca e entrando na estação úmida quase quase fiz a pesquisa da viagem a longa distância agora eu posso fazer o balão de ar quente mas por por enquanto ainda não eu preciso fazer prospecção de minério né acho que tá fazendo agora há muitos lugares que você pode encontrar minério é preciso um olho treinado para vê-los minérios tem maior chance de mineiros tem maior chance de encontrar minério enquanto quebram pedras então tem que primeiro fazer a pesquisa e depois começar a quebrar pedra fora isso tem outra forma né que são os meteoritos né que caem chegou mais bicho agressivo aqui o Edmund tá muito feliz mas estranhamente feliz na verdade é Queen faz favor para mim desconstruir essas cercas isso e constrói essa aqui que tem inimigo já na tela aqui agora colapso da Samanta que beleza não tem mais em Samanta eu xilique falar eu xilique putz ela desculpa destruiu a bancada a mas não é isso aí não ou é só que tem integridade alta ela não vai conseguir destruir não tá quase pronta aqui minha área de estoque ó o telhadinho e tudo e os animais atacaram eu preciso pôr no talas aqui ó um equipamento que eu não pus né o equipamento milho eu não tenho lança achei que eu tinha uma lança é que tá transportando já que eles estão certo tem dois desses grandão e tem os pequenos vamos recrutar todo mundo trazer para cá na verdade tem que trazer eles para cá né aí pau vai cantar agora só acelerar caramba cerca tá aberta ainda aqui ó bicho ligeiro dando a volta aqui mata peraí que tem os grandão ainda aqui ó ok sinal de socorro tá calma mata isso aqui pronto matou ali só falta um tranquilo tá tranquilo certo beleza dispensa pode todo mundo descansar tá tá acelerar aqui de volta e vamos dar continuidade aqui eu tô fazendo a pesquisa da prospecção de minério e aí eu vou começar a detonar essas pedras aí já já saem meus cogumelos em e já já saem os cogumelos aí vou ter cogumelo para cacete galera tá dormindo o que que eu preciso agora vamos ver essa parte do do que do aqui ó bom então tem esses bichos aqui que eu posso domesticar vamos lá é fêmea fêmea macho a fêmea dá mais coisa hein a fêmea dá mais carne mas mas ó e tá vamos domesticar essa fêmea e esse macho bom e aí eu acho que eu devo ter um lugar para eles né e vamos ver aqui na parte pecuária galpão para animais o galpão de gravetos vamos colocar aqui assim 12 colocar dois galpões dois ficou com esse trampo aí né se eu desconcertar desconstruir essa cerca de carbono aqui para construir a outra que faltou ficou aberto aqui ó aí garoto Domesticação bem-sucedida olha aí caramba eu não tenho tempo de ver Ah e agora que que eu faço nada para renomear pô e para renomear manter o curado guiar vamos trazer ele e trazer ele para cá dá para renomear os bichos aqui ó como é que está tá domesticando lá ele colocou no chão o item a catina colocou no chão está com um pouco de dor esse aqui deu certo aí deu certo bem-sucedido olha o coraçãozinho certo e aí vamos movimentar esse aqui não dá para movimentar acho que ainda tá domesticando tá escrito ali ó aí boa e aí eu posso aí posso guiar ele para ele vir para cá também e aí fora isso na aba de pecuário eu tenho local para animal grande e local para animais e são grandes né tá escrito lá na descrição que são animais grandes e aqui ó grande bom então vamos trazer e para cá e só cabe dois um dois certo e vamos fazer aqui um alimentador de madeira colocar aqui assim e aí vai fechar o portão ali botar aqui ó eu acho que um alimentador só creio que seja o suficiente olha aí no lag e a dromata show tá dando bom tá dando bom pesquisa de prospecção de minério saiu cogumelo né crescimento médio 99% quer dizer então que cogumelo não vai ser mais problema aqui o crescimento médio tá em 78% ainda aqui já acolheu e aqui tá em 7% aí então demora para caramba passar isso aqui ó e quando sair vai sair 750 tá bom com o botão boas informações aí e o Queen continua e a gripe animal a falar em gripe vamos começar a mexer com a parte dos medicamentos que é isso ficou no chão aqui fruta de cacto Ó o poste tá feito significa que a minha bateria tá carregada milão de energia esse cara aqui tá fornecendo atualmente 26 e né o ideal era ter pelo menos umas duas torres dessa Eu não queria gastar muito Mas eu acho que Eu acho que é obrigatório Eu ter pelo menos duas Pra gente ter uma média de energia aí legal Pra falar a verdade, depois tem a Turbina eólica de carbono Que ela é muito melhor Mas eu ainda não consigo construir ela não, tem que pesquisar Trazendo a dromada aqui Olha lá E o Mack tá cansado Vai descansar, Mack Pronto, trouxe os dois pra cá Esperar o próximo dia agora Não, já é o próximo dia, é 4 da manhã Ah, eles tão comendo o que tá no chão Os animais não se incomodam Em comer alimentos quase podres Essa informação, acredito, seja importante Beleza, desmontei tudo aqui Eu vou ter que aumentar um pouco mais Nesse cômodo aqui Eu vou fazer aqui dentro Paredes de madeira, porque é de graça Fazer aqui assim Daqui até aqui E aí eu vou puxar as paredes O que importa é o isolamento de fora pra dentro As camas já começaram a ser feitas Fecha aqui Eu tenho que sair clicando E fazendo de novo Porque eu não consigo Clicar aqui e fazer outra vez Eu tenho que cancelar E copiar e fazer de novo Ai, droga Deu errado ainda aqui Ele nem tá deixando eu construir isso aqui Ah, é porque a cama vai ficar sem acesso Eu preciso aumentar isso aqui Pelo menos mais uma vez Moradia Cômodo de carbono Aqui, ó Tem que aumentar isso aqui, ó Certo? Não, tá errado, pô Oxi, tá certo O quê? A altura que ficou isso aqui Peraí, deixa eu tentar selecionar só a construção Construção de piso Cancelar Aí, peraí Deixa eu acertar isso aqui primeiro É aqui Moradia Cômodo Carbono E desce isso aqui É aqui, ó Essa é a altura Aí, pô Agora sim E aí eu desconstruo essas paredes aqui, ó Cadê? Parede, parede, parede Parede de carbono Desconstruir Na verdade é mais um ainda de tamanho, né? Porque eu acabei deixando dois aqui Eu medi errado? Acho que eu medi errado Acho que dava pra fazer Ah, agora já foi Vou aumentar mais um então aqui de novo, ó Moradia Aí, animais agressivos Esse é perigoso, hein? Esse grandão aqui, ó É perigosíssimo Porque além dele ser muito rápido Ele é imune em armadilhas Deixar ele dormir primeiro Aí, acorda e vai comer Aí E faltou ainda aqui, ó Ficou ainda errada essa construção Peraí Cancela Aí, pronto Vou arrumar isso aqui agora Clica aqui Moradia Cômodo Carbono A altura tá certa? A altura tá certa Vai ser aqui E vai vir até Aqui Aí Agora tá certa A entrada vai ser por aqui Por enquanto E essas paredes aqui Vão ser Desconstruídas Agora tá certa E eu acho que Nesse caso específico aqui Eu acho que a melhor defesa É o ataque, hein? Vou recrutar aqui E já vou ir atrás Dos bichão Vou ir atrás Desses aqui, ó Toma Aí, ó Pelo menos os dois Veio muito bicho atrás de mim Tá vendo todos, né? Oito, sete, seis, cinco Quatro, três Estou voltando Perfeito Aqui, pô O cara aqui Matou Ufa Aê Defletido Ah, fiz a limpa já Pô, vou limpar já Não vou nem esperar Então Já vamos no bitelão Aqui de novo, ó Esse bicho aí Não pode brincar com ele não, viu? Corpo encharcado Porque tá chovendo Opa, acho que é melhor recuar Recua, meu filho Que você vai tomar um hit aí Corre Droga Talas tomou um hit aqui, ó Aê Sai daí, pô Os dois não voltam Aê Consegui Eles miram automático Depois Acho que tem alguma configuração Pra eles não mirarem automático Enquanto estão fugindo Eles estão tipo Caetano automático Tem um bicho aqui ainda Dois, na verdade Ataca Ataca Aê Ufa Mais um aqui Deu bom, deu bom Galera Ataca os bicho Aê, pô Tá vendo? Nem esperei eles me atacar Porque se eu espero eles atacarem Vem tudo de uma vez E se eu tomar A A iniciativa Né? Aí você resolve Muito mais fácil Esse aqui tá zoado Soltá-las Tomou um hitzinho Mas Bem tranquilo Pronto Aí eu evito agora Que eles Venham aqui Desarmem as armadilhas Gaste os meus combustíveis Aqui do 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 lança-chamas E vamos acelerar Passei por mais um ataque A Maki tá com fome Compulsão alimentar Tá, o Edmund tá cozinhando A Samanta tá pesquisando E O Queen tá construindo Então tá tudo certo Eu tenho 1200 nanotubo de carbono E aí fora isso Depois Tem um detalhe aqui Na moradia Que eu tenho que fazer o revestimento Porque senão eles vão reclamar Que tá feio lá dentro E aí pode ser De pedra Tenho bastante pedra? Tenho Pode ser de pedra Vou dar a área interna aqui Ó De pedra O revestimento não influencia No isolamento O revestimento Influencia na beleza Aí ó Fechar com o revestimento Aqui dentro Entrou na estação de chuva Agora que eu percebi Tá chovendo no deserto E o Thalas continuando lá Já terminou a pesquisa A prospecção? Aê, pô Terminou agora Tem que esperar trazer Todo esse carbono pra base Eu não vou começar ainda não Essa parte do minério Vou esperar Trazer todo esse carbono Pra base Pra finalizar essas construções E a gente dá início aí A extração de minério Pra Pra quê? Aqui ó Os bichos estão comendo já Estão se alimentando Vamos ver como é que funciona Aqui Estão dormindo na caminha deles Certinho É Herbívoro Já tá aumentando A engorda dele Aqui ó Que aumenta a quantidade De itens que ele dá Esse aqui também Já tá aumentando Dá pra abater direto Dá pra renomear Guiar Ele Produção de adubo Libera resíduos úteis Uma vez por dia A produção depende Da felicidade atual Aí dá pra adubar os campos Né? Aqui Estender Mudar Remover Colher Fertilizar Agora dá pra marcar Aqui como fertilizar Mas eu vou fertilizar Então esse aqui Que é o mais demorado Agora tá permitido Fertilizar esse campo Aqui Interessante Temos aí um ecossistema Aí ó o pano saindo Pô As coisas vão Vão sendo resolvidas Saiu aí uma erupção solar Será que eu consigo Nesse episódio Terminar esse cômodo Aqui deles? Aí ó Acho que agora Eu consigo fechar Essa parede Pronto E aí eu fecho Essa aqui agora Daqui pra cá Nova pesquisa Armadura vegetal Ah Tá liberando As outras pesquisas Essa armadura vegetal Como é que é O isolamento dela? Acho que o Queen Ficou preso O Queen Ficou preso É Eu vou construir a porta Peraí Deixa eu pausar aqui Eu vou fazer porta Ou vou fazer passagem? Pros quartos Fazer a portinha Né? Porta de madeira Porta de madeira Que não existe Eu acho que Deve ser Deve tá bugado Tá? Eu acho que Não deve ser isso não Então vou colocar Uma aqui Uma aqui Uma aqui 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 e aqui Então a princípio Cada um tem seu quarto Cinzas tóxicas Eita Peraí que eu não tenho medicamento Hein? Hum Eu não tenho antibióticos Peraí que eu consigo produzir Vamos aqui Na aba de criar Pra fazer antibiótico Eu preciso de limo de cacto Aí eu tenho que Pegar esse cacto Aqui, né? Vamos colher esse cacto Aqui, então Mac Ah, eles já estão indo lá Tá indo não Colher o cacto E você também Vai colher o cacto Pra fazer o antibiótico Deixa eu já botar aqui Na lista aqui Criar Antibiótico Precisa de 40 Até ter 5 antibiótico 5 antibiótico Colheita perdida Oxê Tá de sacanagem? Esse cacto não rende muito não É que nem todos estão prontos Pra colheita ainda Tem alguns que ainda 86% Eu pesquisei Pesquisei, né? Preciso plantar esse cacto Aqui também Aqui, ó Cacto ramificado Plantar aqui, ó Descoberta Dermosuber Ah, tá É aquele Que faz tecido vegetal Alguém pegou Envenenamento no sangue Estrela cadente Ok Tá, não posso ir lá agora não Peraí Tô preocupado com outras coisas Falta de ar 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 Tá, ninguém tá com infecção no sangue Ih, olha aí O animal ficou prenha Tá escrito prenha, né? Mas é prenha Aqui, onde é que vê? Como é que tá a evolução da Da prenice dela? Consolidação viciosa Sangramento zero por hora Esse animal está prenha E dará luz Tá, mas não mostra nenhuma porcentagem Ok, tem que aguardar Então, beleza Temos aí já um casal Né? Eu acho que seria interessante Eu começar A fechar aqui Esse perímetro das Das fazendas Sabe o que eu deveria fazer? Eu vou roubar aqui, ó Moradia, parede Tábuas Que não gasta nada, né? Pra fazer com isso aqui Puxar daqui pra cá Até aqui tá bom, eu acho Até aqui Não consigo construir pra cá? Pera aí, então Aí Daqui pra cá Pra cá Pra cá Vou abrir um pouco mais pra cá Caso eu precise fazer mais algumas plantações E vamos puxar Até aqui, ó Até aqui por enquanto É de graça? Olha lá, ó O Queen já tá até construindo Tá, eu tenho 2K e 300 de nanotubo Mas já tá aqui Não tá lá ainda Ô Queen, seria legal se você pegasse mais firme Pra construir Aqui o cômodo nosso Vamos ver se nesse episódio aqui A gente termina esse cômodo Eu já terminei a prospecção de minério E aí começar A quebrar essas pedras aqui em volta Pra fazer meu próprio minério Fazer não, né? Meu minério não Meu próprio Como é que é o nome? Meu próprio aço Né? Meu próprio metal Tô tendo risco de colapso o tempo inteiro Como é que tá as produções aqui de De material? Deixa eu ver aqui É... Já era pra ter trocado essa camisa Essa bota aqui Só me dá tolerância ao frio Ainda não comecei a fazer as outras botas Porque eu preciso de metal Pra continuar É, eu preciso de metal E a engorda tá subindo, ó Esse bicho aqui já tá dando 58 de carne já Aí sim Animais agressivos Putz, esse bicho aqui é perigoso, hein? Esse louva-deus roxo enorme aqui Ele é muito rápido Fora isso tem os escorpião que são um pouco mais lentos Eu acho que eu vou esperar o ataque desses aqui Eu não vou arriscar não De atirar Esses bichos aqui são muito rápidos Se vier dois pra cima eu não consigo E eles tão pertinho um do outro Se eu for lá e atacar vai vir dois E aí já era A velocidade desse bicho é impressionante Eu só não sei se ele é pego na armadilha Chuva de meteoro, olha aí Isso é bom porque pode cair uns minérios Caramba, veio chuva de meteoro junto com cinzas tóxicas Tem alguém doente falar nisso? Falta de ar Falta de ar Ok Falta de ar Falta de ar Beleza, ninguém tá com sangue envenenado Então tá tranquilo Não precisa de antibiótico por enquanto Ô Thalas Queria falar não, mas não é um bom lugar pra você tá aí não, viu? Você tá muito perto desses bichos Isso, vai dormir Garoto, boa Vai todo mundo dormir Eita, Samantha pegou sangue envenenado Um, um, um Ataque Volta Volta Recrutar todo mundo E vem pra cá Mano, não vai dar tempo Putz, ele vai ser macetado Olha a velocidade desse bicho aqui Aqui, esse bicho aqui Socorro, ele é muito forte Vem pra cá Todo mundo Pish, pegou Nossa senhora Olha a força dessa Olha Tá, o Edmund vai cair Vai, mano Vai, vai Atira E ele é resistente, né? Não é só forte, não Calma, começou a cair os meteoros Tudo de uma vez agora, hein? Pera aí, pô Agora que vocês entraram Agora é bala nesses aqui Morreu? Morreu Agora esse aqui Eles vão na parede, hein? Não tão nem aí Mano, eles são muito fortes Eles tiram 24 da parede Olha lá, quebrou a parede, ó Não, atira aqui, pô É, alguns vieram por aqui Outros resolveram dar a volta Aqui, mano O cara aqui Matei Mata o outro grandão também Que esse bicho é perigoso pra caramba E o resto tá vindo por aqui, ó Beleza Pela minha entrada principal Aí Mata o restante agora Boa Queen alcançou o combate 3 Eu acho que o Queen nem gosta de combater Falar a verdade Vem, vem todo mundo agora É bala Eu só tô com um probleminha De sangue envenenado aí Tem mais 3 bichos ainda Cadê eles? Estão aqui, ó Tem mais 2 Olha o bicho aqui atrás, pô Batendo na cerca Tá de sacanagem Acabou? Acabou Dispensa todo mundo E vai se curar Quem é que tá com o sangue envenenado? O Queen ou a Samantha? Eu consigo fazer um antibiótico pelo menos? Eu tenho 145 limo de cacto Dá pra fazer Puxa pra cá Aí o Talas pode fazer esse medicamento Criar antibiótico Acelera Olha o perigo aí, ó A Katina não vai ajudar ninguém, não? Tá de sacanagem, Katina Tá de brincadeira aí, mano Samantha com fome, ok Certo, fez um antibiótico Cadê a Samantha? O Queen Cadê a Samantha? Aqui, Samantha Cura a Samantha Beleza Pega o antibiótico Aê! Ufa! Beleza Ninguém com sangue envenenado mais Muito importante Deu um trabalhinho, hein? Deu um trabalhinho aqui Caiu uns meteoros Mas eu não vi aonde caiu Normalmente fica marcado, né? Pesquisa de criação de armas feita É, caiu acho que um meteoro só, viu? E a cinza tóxica torando O Queen Termina o cômodo aqui, mano É só ele que consegue construir Só ele tem a construção necessária Os outros não conseguem Não dá pra colocar Uma sub-prioridade de construção Ele tá indo onde ele quer Olha lá Eu tenho que ficar toda hora Manda ele construir manualmente Constrói agora A parede de carbono Olha lá Aqui Agora construiu Isso, boa garota Agora você pegou no embalo E depois já vem pra essa aqui Aê, pô Agora você entendeu Fechar esse cômodo Pelo menos nesse episódio aqui Fechar esse cômodo Tá com fome? Tá bom, come lá Esse é o problema De você, né Vir com Vir no aleatório, né Se não tivesse o Queen Aqui no grupo Era GG a construção Das coisas de carbono Aí ele tá metendo bronca Agora aqui Agora sim, ó Não, continua Mandei sair daqui Só vai sair quando terminar tudo O que aconteceu aqui, mano? Acho que eu cancelei A construção da parede de carbono Marcelo Daqui pra cá E até aqui Volta aqui, Queen Vai dormir não Aê, garota Certo? Aleluia Cômodo fechado Tá escrito sob o telhado ainda Porque não tem porta aqui, ó Construir essa porta aqui Deixa eu ver Tá escrito sob o telhado ainda Não fechou isso aqui? Ah, aqui, ó Faltou o telhado todo Mas o Queen precisa descansar Deixa ele descansar Olha aí Parasitas cerebrais Há algum tempo Tenho sentido leve Extremos musculares Dores de cabeça Confusão mental E atenção alterada Descartei todas as causas Menos parasitas cerebrais Eu poderia misturar E injetar um veneno Para tentar matar os parasitas Mas usou uma pequena chance De eu ter danos cerebrais permanentes Faça isso ou vamos esperar? E é a Samanta, hein? Vou fazer Vou fazer Curando a Samanta O que a Samanta aprontou? Eu acho que deu bom, né? Deu bom Ela ficou sem nenhum dano cerebral Beleza O Queen Constrói o telhado de carbono aí Para nós Aí, esse é o cara, pô Aí, vai fechar o cômodo Aleluia Corpo encharcado Beleza Deixa eu tirar o teto aqui agora Agora virou uma área interna aqui, ó Tá vendo? Agora aqui dentro aqui é uma área interna Eu só preciso finalizar agora As camas e as paredes Beleza Camas construídas O Queen tá largando o braço lá Essas camas aqui eu já não preciso mais Pode desconstruir tudo Esse abrigo aqui também pode desconstruir E agora nós temos uma área decente interna Orra Deu trabalho, hein? Deu trabalho, mas temos, né? Fazer o piso depois Olha lá, o Mack já indo dormir na caminha dele Cada um com seu quartinho separado Ninguém mais atrapalha o outro dormindo Quarto pequeno Já ganhou mais um bônus ali Comodidade mais cinco Vamos só esperar dar um Acho que eu vou esperar mais um ataque ou não? Não, não vou esperar outro ataque Hum... Animais agressivos Louva-a-Deus enorme Putz, quatro insetos chifrudo grande Esse bicho é perigoso Descobri um cacto alto aqui É... A única parte comestível do cacto alto São as pequenas flores amarelas E nem são gostosas Eu poderia sobreviver com essas flores agradáveis Se fosse necessário Mas o gosto é tão amargo Que prefiro comer minhas meias Tá Peraí, deixa eu diminuir a velocidade aqui Bom, eles estão dormindo agora nas camas Só quem não tá dormindo é o Edmund Que ele tá indo buscar coisa pra cozinhar Mas ele foi muito longe, mano O que ele foi buscar? Aqui o meteoro aqui, ó Eu preciso observar Ainda bem que apareceu Vou observar isso aqui E aí no próximo episódio a gente faz essa batalha Porque senão vai demorar muito aqui Certo? Mas deu bom Domesticamos os animais nesse episódio Concluímos a área interna Né? Agora cada um tem sua cama Tá muito mais confortável Eles não vão ficar tão suscetíveis assim a ter É... Problemas aí de humor É... Só achei estranho Essas duas paredes ficaram invertidas Ficaram ao contrário Olha lá Ah, vai ficar assim mesmo Beleza? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Já começa já nessa batalha A gente se vê lá Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio